Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar por que você deve abandonar hoje mesmo a contabilidade manual Quer saber mais? Assista esse vídeo Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos não postados aí pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, mesmo em tempos digitais Ainda tem quem adote procedimentos de contabilidade manual, acredite se quiser Seja pela confiança nos processos tradicionais ou seja pelo medo do novo ou até por ignorar suas vantagens A única certeza é que o mercado atual não concede mais espaço pra quem não se moderniza Então vou falar um pouquinho mais aí sobre isso nesse vídeo Você ainda pratica contabilidade manual? Te pergunto Faz tempo, mas talvez você lembre do que aprendeu na escola sobre a revolução industrial Embora muitas das inovações da época tenham melhorado a vida das pessoas Máquinas substituíram homens O fechamento de pós-trabalho foi um dano colateral necessário para o progresso Mais de 200 anos depois a gente está vivendo uma nova revolução Que é a revolução eletrônica e digital Você não participou da primeira Mas é compreensível temer estar no papel daqueles trabalhadores engolidos pelas novidades aí da parte digital e eletrônica O medo do novo é natural, mas ele não sustenta aí os fatos que você não tem que se, por exemplo, adequar e se adaptar Tem uma razão principal pra você abandonar hoje mesmo a contabilidade manual e se modernizar Se observar com atenção você vai perceber que o que está em andamento é uma substituição de tecnologias O impacto disso aparece nos processos e na forma como eles são executados Mas a figura do contador é intocável O contador não é substituído por máquinas, pelo menos por enquanto Então se ainda está preso a papéis e a tarefas que tomam um tempo precioso Esteja pronto pra mudar Praticar contabilidade manual com certeza é um obstáculo ao crescimento do seu escritório e ao seu crescimento profissional Eu vou te dar 6 motivos pra você ser um contador digital Um contador moderno que usa o computador, que usa a internet, que usa tudo isso a seu favor e não contra você Se você ainda não se sente pronto pra abandonar de vez a contabilidade manual, não há problemas O que você vai ficar descobrindo agora é que você vai melhorar quando você se aliar à tecnologia Vamos lá, o primeiro motivo que eu vou dar pra você é o seguinte Você vai ser mais produtivo O primeiro motivo que eu trouxe aqui pra vocês é o fato que te torna ser mais produtivo Muitos dos outros motivos que eu vou trazer aqui pra vocês estão relacionados com o ganho de produtividade Um contador que usa tecnologia oferece mais em menos tempo Então você é mais produtivo, você ganha tempo O segundo motivo é que você é mais eficiente A eficiência é a cara metade da produtividade Juntas ela forma um casal perfeito, pois permitem não apenas fazer mais em menos tempo, como fazer melhor Pelo mesmo sistema que eu citei agora há pouco Você pode, por exemplo, emitir relatórios quase que instantaneamente Se a tecnologia, além de tempo que perde na construção de um documento de um relatório, por exemplo Ele dificilmente ficaria tão completo como esse relatório que a gente consegue emitir com o uso do computador Então não há segredos pra isso É a organização das informações que o torna mais eficiente Isso quem faz agora é a tecnologia e não mais as suas mãos Então aprenda a usar a tecnologia Outro motivo bacana pra você usar a tecnologia e não usar mais a mão aí Pra tudo é entregar um maior valor Não é preciso lembrar que o mercado está concorrido No dia a dia você percebe isso O problema é que se você está preso na contabilidade manual Você não consegue se diferenciar Para se tornar um competidor é preciso entregar maior valor ao cliente Então veja como um benefício leva ao outro, pessoal Veja isso Assim que se torna mais produtivo e eficiente Você faz mais, faz melhor e amplia sua capacidade de oferecer soluções personalizadas ao cliente Então não tem sensação pior pra ele do que receber mais do mesmo Então não precisa ser assim o seu serviço Você pode oferecer muito mais quando você usa a tecnologia a seu favor Um quarto motivo é que você motiva a sua equipe Se você tem colaboradores no escritório A motivação funciona como um motor para sucesso em suas ações Nenhuma meta se torna alcançável sem o engajamento da equipe, correto? Então, olhe para os seus processos e reflita Será que com a mesa cheia de papéis e fazendo cálculos em relatórios manuais Eles estão suficientemente motivados? As pessoas são dinâmicas hoje em dia Assim como a própria atividade contábil é dinâmica também Quanto mais tempo elas permanecem fazendo a mesma tarefa Menos motivados se sentirão Então em um ambiente de trabalho A desmotivação de um contamina facilmente o outro Agora quando ele vai lá Faz um serviço rapidamente no computador A gente está fazendo outra função Daqui a pouco está fazendo outra Porque está ganhando tempo Ele acaba se motivando mais O quinto motivo é Aumentar a segurança da informação O papel você pode perder O papel ele pode rasgar Ele pode queimar Enfim Você perde aquela informação Quando você, por exemplo Usa ali a informação na nuvem Você está garantido Não tem problema nenhum Então, tipo assim Você pode salvar as informações aí Num HD Mas também pode salvar a mesma informação Num backup na nuvem Com isso você aumenta a segurança da informação Aí você não corre risco aí De se, por exemplo Se perder nas informações Ou enfim Perder as informações Por prazo até definitivo Então tenha aí A segurança da informação aí Use a tecnologia Use as informações na nuvem E por aí vai, pessoal E o último motivo Que eu trouxe pra vocês É o seguinte aí, né Melhorar a relação com o cliente Parece óbvio Mas não custa lembrar Ao se tornar um contador Mais produtivo Eficiente Que entrega maior valor Do seu serviço E garante segurança das informações Tudo fica mais fácil Então, definitivamente Esse aí é o melhor caminho Pra você poder crescer A tecnologia possibilita isso tudo E muito mais Ela permite abrir Novos canais de comunicação Como por exemplo Ter um e-mail O WhatsApp Skype O Google Hangout Enfim Isso ajuda a criar uma parceria Sempre importante Com o empreendedor Com o seu cliente De quebra Inspira a ter maior confiança No seu trabalho O empreendedor Ele sente mais confiança Quando ele vê Vários canais de comunicação Não só o clássico telefone Mas ele tem também a internet Pra poder se comunicar com você Tudo em tempo real Enfim O consumidor O cliente O consumidor da informação contábil Ele sente melhor assim Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Então diga a Deus A contabilidade manual Diga a Deus A contabilidade manual E se adapte Ao novo mundo digital E que Deus abençoe a sua vida Pois Deus não somos ninguém E vamos agradecer A contabilidade manual Pois se ela não tivesse existido No passado Hoje Não existiria Essa maravilha Do presente Mas Tá na hora de substituir Tá na hora de Partir pra cima Com a tecnologia Fui Música 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 Música